Boa noite, tá começando mais um programa do Poderoso. E hoje ao invés de ter um convidado só, eu tenho vários. Olha só isso, muitas crianças. Parece que eu sou uma professora de colégio. Tudo bem, crianças? Sim. Alguém é irmão? Três gêmeos. É porque você não é parecido com elas duas, então? É. Não sou mulher? Não, eu sei que você não é mulher. Por que você não veio mulher também? Pergunta pra Deus, mas eu não sei. Deus? Deus, por que são três gêmeos e ele não nasceu com o cabelo grande? Não respondeu. Sabe que ele tá rindo de mim? Gabriel, você assiste o quadro? Não pode, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Não pode assistir o quadro. É tudo bobagem o que a gente fala aqui. Mas você percebe, eu tenho um problema na minha perna. Ele não dobra muito bem, que eu machuquei quando era criança. Já teve algum machucado? Qual o machucado que você já teve? O que é isso? É, cicatriz na testa. Eu tava andando de bicicleta na minha casa, aí eu bati a testa no portão. Você não sabia usar o freio? Eu machuquei quando eu ia na escada. O irmão ri quando você cai? Eu rolei a escada abaixo. Da sua casa? Da minha avó. A sua avó que não enxerga e você que cai? Alguém sabe contar uma piada? O gato caiu no poço. Como ele saiu? Como ele saiu? Molhado. O gato tava também, hein? O cachorro caiu no poço. Como é que ele saiu? Molhado. Como é que você sabia? Ele que inventou, só que ele fez com o gato. Não, mas eu falei com o cachorro. É, mas eu tenho uma apatia de nada. Só que ele falou com o gato. Só que ele falou com o cachorro. Então, peraí. Um elefante caiu no poço. Como é que ele saiu? Molhado. Não, porque o poço era pequeno e ele não passou. Ah, peguei vocês agora. Alguém sabe imitar alguém? O Boris. O Boris? Então olha ali pra aquela câmera. Imita o Boris. Atenção, tira a mão da frente. Atenção. Um, dois, três. Imita o Boris. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sabe imitar alguém? Você. Sabe me imitar? Imita, vai lá. Beis amigos, beis amigos. Sabia que eu tenho um pirulito aqui, né? Ele é só meu. Eu vou comer o pirulito na frente de vocês, só pra vocês terem vontade. Traz pra mim a bandeja dos doces aqui. Bandeja de doces é só minha. Porque agora é Páscoa. Sabe que agora é Páscoa, né? Quem não sabe? Por que que na Páscoa as pessoas dão chocolate uma pras outras? Por que? Porque é Páscoa. Traz ovo. E por que que o ovo é de chocolate sem o ovo da galinha não é de chocolate? Quando a galinha bota o ovo, tem que chocar, ficar em cima do ovo. É verdade isso? Aí o pintinho nasce. Aí se não, se a galinha ficar em cima, ele não nasce. Aí você pega, ué. Coelho, ele tem ovo de... ele bota ovo de chocolate? Não. Sim. Sim ou não? Sim. Não. O coelho tem uma fábrica? É. Eu tomo muito de coelho. Tem qual de algodão doce? Eu. Olha só, eu gosto de doce, ah. Nossa senhora. Tô sozinha. Não sei. Não gosto de doce. O que é? O que é isso? Falou. Por que a mãe fala assim, ah, não pode comer doce, chega de doce, tem que almoçar primeiro? Não sei, pergunto pra ela. Você não come. Mas por que então você não come primeiro o doce e depois a sobremesa é o almoço? Isso eu não sei. Pergunta pra ela. Você gosta de comer o quê? Feijoada. Arroz, feijoada, o que mais você gosta de comer? Por que que as meninas comem menos que os meninos? Pergunta pra elas. Tô perguntando pra elas. Você que tá respondendo em cima delas. Ei meninas, por que que vocês comem menos que os meninos? É pra passar o carro em cima delas, sabe? Pra passar o carro? Sim. Que isso? Você quer que atropelasse as meninas? Sim. Por que você não gosta das meninas? Mais ou menos. Não, você gosta ou não gosta das meninas? Você tem namorada? Não sei. Quem é que tem namorada? Levanta a mão. Ó, ó, acho que sim. Aqui é pá. Você vai sair entregando a sua irmã toda hora. Para de ser mentiroso, não vai dar uma escatelada na sua cabeça. Então me dá. Calma aí, como é que é? Vai dar o quê na cabeça? Uma escatelada. O que é escatelada? Eu acho que é um tapa. Ó tiozinho, tiozinho. Tiozinho? A minha mãe namorava o meu pai. Aí eu nasci. Como é que eu nasci? Você nasceu da barriga da sua mãe, ué. Você, eu, sabe tudo. Já me falaram que é uma cegonha. É um jogo com o AeroBros. Aí você clica o play, né? Aí cai dois caras. Assim, numa sacola. O Mario e o Luigi. Aí o outro fica o pau, eu acho. Como é que a cegonha bota o filho dentro da barriga da mãe? Oh, de novo perguntar pra Deus, tá? Perguntar pra Deus? Deus não vai me responder isso. Vou lá. Seca de novo. Deus. 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 E que que você quer? Algodão doce. Vocês gostam muito de doce, certo? Não. Tirando ela, que não gosta de doce. O que que você gosta? Nada. Brinquedo? Nada? Você é triste? Então você é feliz. Qual dessas duas bandejas vocês gostam mais? Dessa aqui ou essa daqui? Ótimo. Aqui tem alface, agrião, cenoura, tomate, banana. O que que você prefere? A cenoura ou o chocolate? Chocolate. Chocolate. A gente vai comer cenoura cru? Ele vai comer aqui, ó. Ai! Ué! Tão nozento. Tão nozento. Vem pra cá o ator. Oi, Jesus. Vamos fingir que esse aqui é o tio de vocês. Vai passar doença pra gente. Já que vocês não conseguiram me explicar como é que nasce criança, quem é esse aqui? É o coelhinho da? Páscoa. Esse aqui é o coelhinho da Páscoa que pega os ovinhos e esconde na casa de vocês. Atenção. Olha quem é o coelhinho da Páscoa. É o titinho. É o titinho. É o titinho de vocês. Moral das... E é Deus me castigando. Quem esconde os ovos não é o coelhinho da Páscoa. É a mamãe, o papai e o titinho. Tá dizendo isso? É o coelhinho. Não é. É sim. Não é o titinho. É sim. É o papai e a mamãe. Não é. Como é que existe coelhinho da Páscoa se no mercado vende os ovos de Páscoa pro papai comprar? Porque o coelhinho da Páscoa lhe dá. Não, é o seu pai e a sua mãe. Não é. Eu descobri isso com nove anos. Para admitir, tio. É verdade. Eu descobri com nove anos. Pode admitir, papão. Quer ver? Volta lá. Traz a outra. Papai Noel existe ou não existe? Existe. Existe. É o papai e a mamãe que compra o presente. Então como que existe o papai... O... Paulo Norte se o papai Noel não existe no Paulo Norte. Não existe. Não tem ninguém no Paulo Norte. É o filho da TV. Alguém já viu o papai Noel dando presente em casa? No mesmo dia, tava na casa de vocês todos. Você aprender que o papai Noel não existe é melhor pra sua mãe que o seu pai. Porque o papai Noel pra contratar no Natal é caro. Se vocês não contratarem o papai Noel, vai sobrar uns 300 reais, 400, pra poder comprar um presente maior. Eu ganhei de Natal um tablet. Seu papai Noel é rico, hein? O que eu não entendi é por que ele não veio com o sino? Porque não existe. Acreditam em papai Noel? Coelhinho da Páscoa? Sim. Acreditam nos políticos brasileiros também? Não. Ah, tá. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Papai Noel não existe. Existe. Não existe. Existe. Não. Existe. Não. Sim. Não. Existe. Não. Sim. Não. Já que eu não consigo convencer vocês, o coelhinho da Páscoa não existe. Papai Noel não existe. Vou dar pra vocês de presente, então, pra continuar a brincadeira. Isso aqui inteiro pra vocês. Calma, aproveita que a mãe não tá vendo. Quer pegar uma bala? Quer levar pra cá? Pela época pra você palhaar pra sua mãe. Aproveita. Bota a camisa assim. Vamos dar tchau, então, pra panar pro coelhinho da Páscoa ali. Tchau. Tchau, coelhinho da Páscoa. 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 Se comportar mal, mesmo assim, a mamãe vai dar presente. Mesmo assim. Sabia disso? Que não vai deixar de dar presente, não. Ela fala isso aí só pra vocês comportarem bem. Mas pode comportar mal, pode bater, pode cair no chão. Só não cai na escada mais uma vez, senão pode morrer, né? Tchau. Agora acabou. Fumar um cigarro, tô com a vontade de fumar um cigarro. Desde que começou a entrar criança, eu não posso.